Mas enfim, a Nomad é uma ponte que atuava ali entre as redes da Ethereum, da Evimus, que é a plataforma de conversa da Cosmos, a Milcomeda, que é uma máquina virtual da Ethereum em cima da Cardano, e da Moonbeam, principalmente, que é uma das principais parachains da Polkadot. Também conversava com a Avalanche, mas o volume era tão pequeno que é negligenciável. Então essa Nomad Bridge, que conversava todas as redes entre si a partir dessa ponte, ela foi alvo de um ataque, só que diferente de outros ataques, foi algo que acabou se caracterizando como o primeiro roubo descentralizado da história. Porque o exploit que encontraram aqui foi no código dos contratos inteligentes, que permitiam que qualquer pessoa conseguisse passar a ser um validador, enfim, autorizar qualquer que fosse a transação. Então isso, se eu não me engano, estava aberto há mais de 43 dias, só que foi acontecer agora, nessa segunda-feira. Então a primeira transação que aconteceu foi que o malfeitor aí, ele utilizou 0.01 Bitcoin da parte do lado da Moonbeam para fazer uma troca por 100 Bitcoins na Ethereum, os sintéticos. Eu vou falar Bitcoin para facilitar e não ficar falando W, BTC toda hora. Então essa uma transação passou, a partir disso o hack era tão simples, o bug, o exploit que encontraram era um negócio tão simples que não precisava que você entendesse de programação e nada do gênero. Então pessoas passaram a copiar esse hack, ou seja, só copiavam a transação que tinha sido feita, desse 0.01 Bitcoin para 100 Bitcoins, trocando o endereço de destino do hack para o endereço próprio. E meu, aí rolou solto na internet, começaram a replicar bastante esse hack, várias transações iguais começaram a surgir de diferentes lados, todas as redes sofreram com isso, mas principalmente a Moonbeam e a Cardano, que tiveram aí o TVL bem impactado com esses hacks. Nem tudo foi de mal grado, porque como foi disperso na rede para muita gente, nem todo mundo passou a atacar a rede com mal olhado. Você teve aí a ação de white hat hackers, que estavam... Enfim, são hackers do bem para facilitar. Então a pessoa, ela sabia que o exploit foi encontrado, e ela passou a atacar a rede para conseguir recuperar o máximo de fundo que ela conseguia, visando devolver depois quando tudo tivesse sido resolvido. Então foi até engraçado que alguns prints viralizaram ali, de uma das pessoas que tinha o endereço, né, Ethereum, que é 3 emojis de melancia.eth. Então, enfim, é algo bem facilmente identificável, né, e ele é uma pessoa dox, de que fala, né, ele é uma pessoa pública, todo mundo sabe que aquele endereço é daquela pessoa. E ele apareceu na lista de pessoas que estavam atacando a rede. E aí, as transações que ele fazia, ele incluía ali o comentário, tipo, calma FBI, eu sei que eu sou público, eu pretendo devolver isso aqui depois. E acabou que ele conseguiu pegar ali uns 4 milhões de dólares no final das contas, e, enfim, realmente devolveu depois. Mas eu achei bem curioso essa parte da blockchain aí, que você consegue basicamente ver um roubo em tempo real. E até legal, porque bastante gente devolveu, e aí depois, agora, como incentivo, eles estão incentivando que você devolva e possa ficar com uma recompensa de 10% dos fundos, né, então, para tentar conter, mas vai ser muito, cara, eu acho muito difícil, apesar deles tentarem rastrear as carteiras, eu acho muito difícil ter a recuperação desses fundos, porque, sendo descentralizado, apesar de você poder rastrear a carteira, potencialmente vai ser um trabalho muito grande para conseguir rastrear todas e realmente recuperar os fundos. Então, eu acho muito difícil que sejam recuperados no final das contas. Não, eu concordo, eu só acho, assim, beleza, tiveram os White Hats ali, as pessoas que realmente tiraram dinheiro querendo devolver, que deu um pouco menos de 10% do total, né, roubaram ali uns 190 milhões de dólares, que é até engraçado fazer a conversão, né, que isso já dá, tipo, mais de um bilhão de reais, mas desses 190 milhões roubados, em torno de, eu não vou lembrar o certo, mas quase 10% foram devolvidos por White Hats Hackers, só que a Nomad, ela emitiu um anúncio dizendo que eles passariam a considerar, não criminosos, né, eles passariam a considerar também White Hats Hackers, aqueles que devolvessem pelo menos 90% dos fundos roubados. Ou seja, você participou do roubo, você já não tinha intenção de devolver, se você devolver 90%, ficar com 10% para você, esses 10% passariam a ser considerado um prêmio pela ajuda, e eles não te fariam alvo de investigação. O que, também concordo, não deve resolver muita coisa, mas como a coisa foi totalmente pública, e provavelmente muitas pessoas ali caíram de paraquedas achando que iam pegar uma grana de graça ali, sem ter envolvimento de FBI nem nada, eu acho que você pode ter uma parte vinda de devolução de pessoas com medo, tipo, pô, beleza, deixa eu pegar meus 10% aqui, deixa eu ficar tranquilo, quero ninguém batendo na minha porta. Mas quem foi desde o início já pensando em roubar e foi, enfim, tomou as precauções necessárias, não deve devolver.